Oi, amores! Começando mais um MedVlog. Pra quem não me conhece, eu sou Manda Gaudencio, sou residente de clínica médica, atualmente estou no meu segundo ano. E vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no hospital, da residência. Tô na enfermaria da Oncologia agora, rodando. Hoje a gente tá na enfermaria com 10 pacientes, eu vou ficar com 5 pacientes e o Armando vai ficar com 5. E aí o que a gente faz? A gente vai examinar os pacientes, vai olhar as pendências deles, os exames que foram solicitados, que eles fizeram. Passar a visita no leito com o nosso preceptor, que tá respondendo os pareceres agora. E vai passar a visita em cada leito dos pacientes, e aí vai discutir o que será feito por eles, a conduta. Aqui é o espaço que a gente envolve os pacientes. Esse aqui é o Armando, ele é residente da Oncologia. Aí esse aqui são os computadores. E é esse aí. Essa enfermaria aqui, ela fica do lado da Oncologia. Essa daqui que eu tô mostrando pra vocês é da clínica médica. Eu rodei essa enfermaria no meu R1 inteiro. Ela é bem grande, tem vários leitos. aqui é o repouso da clínica médica. Sempre é assim. Sempre o povo tá assim. Quem quiser aparecer no meu medvlog, só da manhã. Ai, é peço de menina. É peço de menina. É peço de menina. Você não vem de look hoje. Nossa, eu não sabia. É amiga, até comer pipoca, mas tá achando. Que legal. Nesse repouso que eu acabei de mostrar pra vocês, ficam os residentes da clínica médica. São 14 residentes aqui e geralmente ficam só os R1, que eles são responsáveis por evoluir a enfermaria da clínica. E é sempre bem animado assim, ó, como vocês estão vendo. Isso aqui é o normal daqui. Olha a chuva! Tem uns casos que a gente pega aqui na enfermaria que são muito marcantes. Essa paciente, ela tem 32 anos e ela descobriu um câncer gástrico nessa idade. Ela apresentava sintomas de náuseas, vômitos. Assim, ela não tinha história típica do abdominal, mas tudo que ela comia ela vomitar. E ela vinha perdendo peso também. E aí quando fez uma endoscopia digestiva, que é aquele exame que você coloca uma mangueirinha que passa por todo o trato digestivo, viu que ela tinha uma lesão, fez uma biópsia, tirou um fragmento daquela lesão do estômago, fez uma biópsia e deu uma neoplasia gástrica, um adenocarcinoma gástrico. Aí ela internou devido a esse quadro de vômito, perda de peso, não tava conseguindo se alimentar. Fez essa endoscopia e descobriu que tava com a lesão, com esse câncer de estômago. E até agora ela ainda não conseguiu tratar o câncer. Tratar, que eu falo, fazer químio, o tratamento pra doença oncológica. Ela não apresentou melhora clínica pra poder fazer o tratamento da doença. Ela já tem uma doença bem avançada também. Ela descobriu a doença já no estágio mais avançado. Ela tem a doença espalhada pelo abdômen, que a gente chama de carcinomatose peritoneal. Provavelmente ela tem doença no pulmão também, porque ela tá com descompensação respiratória. Ela tá com dispineia, que a gente fala que é cansaço, falta de ar. Tá precisando utilizar o catéter de oxigênio, porque ela não consegue respirar sem o catéter. Ela dessatura. A saturação dela de oxigênio câncer cai bastante. E aí eu vou mostrar o raio-x dela aqui pra vocês, como é que tá. Cara, olha como que tá. Isso aqui é o parêntema normal, né, do pulmão. Esse lado não tem parêntema. Ou seja, derramo pleural, assim, todo pulmão, né. Isso já provavelmente pela doença. Eu comecei a rodar no início do mês. A gente perdeu mais ou menos uns 8 pacientes por neoplasias mais avançadas, câncer mais avançados. Teve até também uma paciente jovem, um paciente que tinha 33 anos, que tinha uma neoplasia de coloterino. Essa paciente descobriu câncer também no estágio mais avançado. Foi uma história que me deixou um pouco mais chocada, porque é um câncer completamente prevenível, né. Assim, a gente consegue fazer o palpanicolau e consegue diagnosticar no início da doença. E aí ela já diagnosticou em uma fase bem avançada. E aí ela tratou, fez o tratamento da doença, mas devido à complicação, ela não suportou o tratamento. Ela teve várias complicações. Fez fístula. A fístula dá uma comunicação anômala, anormal, entre duas estruturas do corpo que não é para se comunicar. Dois órgãos que vão se comunicar, vão ter uma abertura entre si e vai formar essa fístula. Então, assim, ela fez várias fístulas. Ela teve sepsi, né, que é uma infecção mais grave. Infelizmente, ela veio a óbito. Esse caso também me marcou muito, porque é um paciente extremamente jovem. Então, assim, a gente pega muito caso triste aqui na oncologia. Pacientes que já fazem o diagnóstico mais tardio da doença, já pegam a doença em um estágio mais avançado. E aqui eu vou evoluindo o paciente. Coloco a evolução dele de hoje na enfermaria, o exame físico e aí depois eu colo no prontuário eletrônico. E aqui eu coloco a conduta. Eu faço a evolução dele nesse bloquinho de notas. Só quando ela tá toda pronta que eu colo no prontuário eletrônico. Acabei agora em enfermaria. Vai dar uma hora da tarde e eu tô passando mal de fome. Tô indo almoçar. Consegui ir almoçar em casa. Agora à tarde eu vou rodar no box de emergência. É muito legal, porque tem muitos casos interessantes, geralmente. E o meu preceptor, ele sempre discute todos os casos. É muito bom. E assim que eu sair daqui eu vou ter um jantar, que é fornecido pela indústria farmacêutica, pra nós médicos que temos o CRM. E eles geralmente dão uma aula e fornecem esse jantar em algum restaurante. E hoje vai ser no restaurante Nau, aqui em Brasília. Eu vou até sair um pouquinho mais cedo do box. Devo sair mais ou menos uns seis e meia, pra me arrumar correndo, porque o evento é de sete e meia. E é isso, gente. Essa correria que eu amo. Mais parte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara, como é que faz dieta no repouso da clínica? Não tem como. Ó Você tá aqui com fome de boa. O que você vai fazer? Comer. Um pouquinho. Um pouquinho. Quantas calorias tem esse bombom que eu tô comendo agora? Sem calorias. Sem calorias. Eu tô contaminando todo mundo agora olhando calorias. Tá todo mundo olhando as calorias agora. Sete. 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 Agora ele tá olhando quantas calorias tem o bombom. Não, a balinha. Com o ponente na boca. Quanto tem? Calma aí, não pode fazer não. Tá difícil. Eu estou contaminando todo mundo com... Azeidinho e varinha. Minha contagem calórica. As coisas assim. Sem calorias. As calorias. Uhum. Procurou o atendimento, né? Por causa de um quadridor ventilatório dependente, de forte intensidade e de início súbito. Ele teve uma história de um TVP bilateral no pós-operatório da orquiectomia. Não tem nenhum tratamento oncológico definido ainda, tá? Aguardando o estadiamento. O resto tá do anatomopatológico. De medicação, ele tá em uso de Marevan, comprimido à noite, ele não sabe especificar a dose. E analgésico, que ele sente... Ou seja, né? Perigo total, né? O cara tá usando Marevan, não sabe a dose, sabe o que que tá usando. Então, na caixa de hoje, então, ele veio... E aí, ele veio com um quadridor ventilatório dependente. Esse é o motivo dele ter vindo pra cá. Aí, agora, ele tá usando medicação, melhorou do... Tá com melhora da dor. Se instável, não tá respirando em ambiente, não tem febre, não tem tosse. Então, beleza. Ah, e agora, Manu? Uhum. Exame. Só para os exames de laboratoriais. Exame laboratoriais dele. Leuco, 9. Então, HB de 11, né? HB de 11, ponto 4. TGP aumentada, 102. TGP aumentada, CREAT aumentada. DHL, bem aumentada. 4 mil. Isso. Isso. E aí, diagnóstico etiológico pra esse paciente, pensando em doutorásica nesse contexto. Primeira hipótese. TEP. 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 Por TVP, por que mais? Você pensava em TVP pra esse paciente? Serra. Câncer, né? Era um paciente oncológico. Então, ela teve TVP bilateral e câncer, né? Ele ainda tinha... Eduardo de Marevão é sem comprolar ainda. É, isso é bem recente, né? Porque foi diagnóstico... Já deve ter feito a cirurgia radical e trombosou há menos de um mês. Então, é um cara que tá aparentemente sem controle ali, né? Qual o score que a gente usa, então? Pra... O ELOS. O ELOS. Vamos calcular o ELOS dele? Não. Eles sabem de cabeça antes de ver. Ou seja, de cabeça a gente já pode ver que é um paciente de alto risco, né? Então, TVP, a gente já viu que teve. Câncer também. Frequência cardíaca. 91. Defesa de alquiectomia, 3. Foi logo no poesope, né? Que ele teve. Mais 5. TVP, mais 3. 6. Diagnóstico alternativo menos provável que TEP. Não. Não. Ou seja, alta probabilidade. Então, já bota lá no score de WELS de 7. Voltando então, outro. Andando aqui pelo hospital encontro meu amigo cirurgião fazendo o procedimento. Todo bonicinho, né? Não tô na unha. Aqui. Já terminou e evoluiu os pacientes. A gente já discutiu os casos. Geralmente, no box, a gente só pega caso paciente vermelho. Triado como vermelho, né? Que são os pacientes mais graves. O caso mais interessante que teve hoje foi o provável TEP, que é a trombose pulmonar. De um paciente super novo, 39 anos, que tem um diagnóstico prévio de um câncer de testículo. E aí, fez a cirurgia e retirada do testículo. E aí, no pós-operatório, ele evoluiu com trombose de membros inferiores. Trombose venosa profunda dos membros inferiores. E agora, 20 dias após, em uso do anticoagulante, veio com a dor ventilatória dependente. Ou seja, quando ele respira, ele apresenta dor. E aí, a gente suspeitou de um TEP, né? A primeira suspeita foi um TEP. Porque tem vários fatores de risco para trombose pulmonar. E aí, a primeira coisa que a gente faz foi calcular o score de Wells. O Deu lhe deu bastante sugestivo. E a gente solicitou uma angiotomografia para confirmar se era realmente, né? E aí, eu estou saindo e não vi o resultado ainda. Ele ainda não fez a angiotomografia com contraste. Mas é isso. Foi o caso mais interessante que a gente pegou hoje. Cheguei em casa faz 15 minutos. Tomei um banho muito rápido. Nem lavei o cabelo. E estou me maquiando aqui para ir para o evento da Índice Farmacêutica. Nesse evento, o tema vai ser uma aula, né? No caso, o que eles vão dar. E um jantar. A aula vai ser sobre anticoagulante. Maravilhosa. Aqui é a minha amiga. Padre Tchau. E agora já está dizendo que euدا com as rindas. A força no médico e as outras médicas, de se colocar para a sua resolência, para poder participar conosco. O que é do polling do sistema. Pegou paralel. Ele sumiu para onde ele foi a gente que não sabe. Mas é muito importante entender, essa é uma complicação grave que nós temos sempre que está na perda dos pacientes de risco. Dizemos que há um medo de hospitalização e dobram o risco de morte. Então é muito importante entender. O coração arterial é um negócio muito sério. E as complicações que dela acarregam e levam o indivíduo à morte. A gente tem que saber disso. O presidente está aqui ao lado, que tem que ser confiado como já está. Então, gente, acabei de chegar em casa do jantar. Lá eles deram a minha aula sobre fibrilação arterial e uso de anticoagulante nesses pacientes. E foi muito bom. O jantar também estava top. E é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve. E me segue lá no Instagram. É Manu Caldas Sanderline. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.